Agora um aperto no coração. Calma, Israel, calma. Tá chegando a hora. Vamos lembrar os bons momentos. Penúltimo sorteio dos 500 reais. 500? Não é 100, não é 200, não é 500 reais. Eu sou só o dozinho, você vai comer e eu fico assim, sabe? Foi tão legal esses meses. Eu também, eu também, mas calma. Presentear 500 reais. Vai, dona Mari Verdão. Bora. Aperta aí o botão do play aí do computador. Bora, que rufem os tambores. Quero saber quem é a penúltima pessoa que vai levar esses 500 reais. Olha aí, o Edilson Pereira da Silva. Ele fez compra na Multisoldas e tá levando 500 reais. Esse sim vem. Não, esse vem. Esse vem aqui, porque a gente tem que entregar nota em cima de nota em mãos pra... 300 reais. 500 reais. 500, eu te entendo, meu amigo. É muito dinheiro, entendeu? São muitos prêmios. O Edilson Pereira da Silva, terça-feira, nós, eu e a Mari, estaremos aqui te aguardando pra entregar aí os seus 500 reais. 500 reais. O Edilson, olha, você é o penúltimo ganhador dessa promoção que foi um sucesso. Então, se você quiser trazer, sei lá, um docinho pra mim, pro Israel... Oi? Pode trazer. Terça-feira, Edilson, tô te esperando aqui. Terça-feira. É.